Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E se tem um termo que cada vez mais está ficando conhecido entre os viajantes é o birdwatching, que significa turismo de observação das aves. E aqui no Brasil tem diversos locais onde você pode ter esse tipo de experiência, seja você um profissional ou até mesmo um amador. São locais, pessoal, onde você vai poder fotografar e também observar o comportamento de várias espécies de aves no seu habitat natural. Mas, nesse vídeo, eu vou te indicar quatro locais para você ter esse tipo de experiência de forma turística. Mas antes, roda a vinheta! Mas antes, se por acaso você for novo ou nova aqui no canal, muito prazer! O meu nome é Erika, o meu apelido é Kika e por aqui você vai encontrar muitas dicas de turismo. Então, não perca tempo, já se inscreve. Lembra de ativar aquelas notificações no sininho para sempre que eu passar por aqui, o YouTube te avisar. Eu tô fazendo uma campanha, pessoal, porque tem muitas pessoas que assistem os meus vídeos, mas não são inscritos. E isso não te custa nada, é de graça e você me ajuda muito, tá bom? Outra coisa que você pode fazer também para ajudar o canal a crescer cada vez mais é deixar o seu like e o seu joinha, tá bom? Agora sim, né? Vamos começar a falar dos locais aqui no Brasil para você ter experiência com os pássaros. E o primeiro deles é o Zoo das Aves, que fica lá em Minas Gerais, em Poços de Caldas. No Zoo das Aves, você vai encontrar mais de 2 mil aves em 200 espécies diferentes para você ver e fotografar. O local possui 5 recintos de imersão característicos de cada fauna, como por exemplo, Mata Atlântica, Amazônia, Fauna Africana, Pantanal e Morada das Araras. Lá você terá oportunidade de observar aves aquáticas, filhotes, mascotes e muito mais, inclusive algumas delas até em extinção. E para que sua experiência seja completa, você pode contar com cafeteria, loja e estacionamento. O Zoo das Aves tem um percurso aproximado de 1,5 km com muitas atrações. Então, programe-se para um passeio de pelo menos de 2 a 3 horas por um lugar que vai além do entretenimento, combinando pesquisa, reprodução e educação ambiental. E o próximo local, pessoal, até que é bem conhecido, que é o Parque das Aves, que fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Parque das Aves está inserido na Floresta do Iguaçu e é a única instituição do mundo focada na conservação das aves da Mata Atlântica. Hoje, o Parque das Aves de Foz do Iguaçu é considerado o maior parque de aves da América Latina, trabalhando profundamente com projetos de conservação e ações para recuperar algumas espécies, acolhendo aves resgatadas que sofrem com tráfico e maus tratos. Lá, você vai encontrar mais de 1.300 aves em 130 espécies diferentes, sendo que mais da metade dessas aves são vindas de apreensões. O passeio é autoguiado por uma trilha de 1.600 metros, onde você vai encontrar 5 viveiros de imersão para você conhecer as aves bem de perto. O local possui uma loja de souvenir, cafeteria e um restaurante com vista para o Lago dos Flamengos. Olha só que experiência! Agora, pessoal, eu quero te indicar, não é bem um local. Eu vou te explicar direitinho. Se trata do Passaporte das Aves de São Paulo. Olha só que interessante! O governo do estado de São Paulo criou esse passaporte com o objetivo de estimular o hábito da observação das aves. O livreto é um guia mostrando várias trilhas por algumas unidades de conservação do estado de São Paulo, com dicas para identificar pássaros vistosos e coloridos. Ao registrar alguma ave com sua câmera, você pode compartilhar sua experiência nas plataformas digitais usando algumas hashtags. O passaporte é disponível em versão digital através desse site, que eu também vou deixar para você na descrição desse vídeo. E a cidade de Santos, pessoal, que fica no estado de São Paulo, também tem algo semelhante, porém sem o passaporte, né? Que é o Circuito das Aves de Santos, que também vale muito a pena se você for até lá um dia. Olha só! Bem, pessoal, a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, criou o Circuito das Aves de Santos. Esse projeto foi originalmente desenvolvido por um fotógrafo e uma bióloga do município. Hoje, na cidade, já foram catalogados cerca de 300 espécies de pássaros. Esse circuito possui 10 pontos de observação de aves espalhados pela cidade. Ao passear por Santos, além de visitar seus inúmeros atrativos turísticos, aproveite também para praticar o Birdwatching. Eu vou deixar o site com todas as informações para vocês, também aqui embaixo, na descrição do vídeo. E aproveitando a deixa, eu quero te dizer que a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, onde possui o maior porto da América Latina, está assim de ponto turístico, gente. Então, se você quiser conhecer todos eles, assiste esse vídeo que eu conto tudinho para vocês. Eu também vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? E é o seguinte, pessoal, observar os pássaros é algo enriquecedor no quintal da sua casa, num parque e até mesmo, claro, num local específico, como esses que eu citei no vídeo para vocês. É um passeio que vale a pena e uma experiência muito legal. Por isso que eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo! Tchau, tchau!